No episódio anterior, você viajou comigo para a Venezuela, onde eu passei pela capital Caracas e conheci um pouco da cultura local. Depois, voei rumo ao Parque Nacional de Canaima, lugar que abriga belas paisagens e cachoeiras inesquecíveis. Vamos lá, vamos lá. Por exemplo, já me deparei com o famoso Encontro das Águas, que forma o Grande Rio Amazonas. Após o desembarque em Santarém, segui para Alter do Chão, lugar paradisíaco no meio da floresta amazônica. E, claro, não posso esquecer da trilha de mais de três horas mata adentro. Cheguei aqui na rede do Tarzan, que é um cipó todo enroscado aqui, forma uma rede legal. E no episódio de hoje, seguimos para Foz do Iguaçu, local da sétima e última maravilha da minha volta ao mundo, as Cataratas do Iguaçu. Um espetáculo, né? Então, que comece a aventura! E aí Vamos lá. Assim que desembarquei em Foz do Iguaçu, peguei um ônibus para chegar na pousada. Aí vai uma dica para procurar hotéis e pousadas em Foz do Iguaçu. Acesse detecthotel.com.br. Lá você compara milhares de sites de viagens em segundos. Você pode economizar até 80% em sua hospedagem. Se preferir, baixe o aplicativo do Detect Hotel em seu celular ou tablet. Faça como eu e encontre a melhor opção de hospedagem em qualquer parte do mundo em apenas um clique. Economize com o hotel, gaste com você. Bom, aqui estou eu em Foz do Iguaçu, já esperando o meu ônibus para ir para as cataratas, para o lado brasileiro das cataratas. E agora vamos ver o que espera. Estou aqui na avenida. Vamos ver se eu pego um ônibus ou se eu pego uma carona antes. Em outro episódio, a minha última experiência em pedir carona deu resultado. Conseguiu. Não acredito. Conseguimos. Olha, essa caminhonetona aí que está vindo, acho que vai me dar uma carona. Nada de carona. Pessoal, aqui. Vamos pegar uma carona aqui. Aí os caras estão levando o muamba para o Paraguai, né? Acho que eu vou ter que esperar o ônibus mesmo. Não vai ter jeito. Bom dia. Vamos lá no parque, né? Mas dessa vez, não funcionou que nem na Coreia do Sul. O jeito, então, foi de ônibus mesmo. Aqui está o stand de venda de atrativos para quem quer comprar um passeio diferente. Pode fazer um passeio de helicóptero, pode fazer o Makuku Safari que vai pela água. Tem o twin rafting, trilhas, rapel. Quem quiser, vem até aqui esse stand, conversa com uma das meninas e compra o passeio para visitar o parque e incrementar um pouco mais essa visita. É isso aí. Já estou com o meu ingresso. Agora é hora de ir para as cataratas. As cataratas do Iguaçu, que ficam na fronteira entre o Brasil e a Argentina, atraem turistas de todos os lugares do mundo, recebendo cerca de um milhão de visitantes por ano. As cataratas surpreendem com suas 275 quedas d'água, podendo ser visitadas pelo território brasileiro ou argentino. Marcando a fronteira entre os dois países, temos a Garganta do Diabo. Essa queda de 700 metros de comprimento tem um visual deslumbrante. Fora a sua biodiversidade, que atrai pesquisadores e aventureiros como eu. E eu estou aqui com o Cassiano, que vai ser o meu guia aqui dentro do parque. Ele manja tudo, vai me explicar todos os detalhes. Ele é o responsável para contar um pouquinho do Parque das Cataratas do lado brasileiro para nós. Perguntei ao Cassiano se o movimento do parque aumentou depois que as cataratas foram eleitas uma das Sete Maravilhas. O primeiro trimestre é recorde já. Já quebrou ano passado. Então ano passado foi recorde e esse ano já... Ou seja, já vai... No final do ano já vai ter uma mudança grande aí nos números. Mas as pessoas hoje, as pessoas, elas vêm para as cataratas e já vem com a cabeça que é Sete Maravilhas da Natureza. Exato. Cada ônibus tem o nome de um animal. Bom dia, tudo bem? Vou embarcar agora aqui na onça pintada. Vamos lá para cima. É hora de eu fazer minha trilha. E ver as cataratas mais de perto. Vambora? Está chegando no primeiro mirante aqui da trilha. E aí já dá para ter uma ideia do que é essa maravilha. Se de longe já é bonito assim, imagina mais de perto. Ou até melhor, lá no meio. E aí E aí E aí E aí E aí Nota mil cara, esse lugar é único, mas eu já sabia que esse lugar era único no mundo E cada vez que eu venho aqui é melhor ainda cara, é como eu te falei ali, é revigorante A gente às vezes fica ali 10 minutos, parece que tudo de ruim foi embora com a água Deu pra tomar banho? Boa, hoje eu nem preciso de banho pra chegar no hotel, muito bom, fantástico, valeu câmera Depois de conhecer bem de pertinho as cataratas do lado brasileiro, resolvi fazer uns passeios mais radicais O primeiro deles foi o rapel, só não sabia que eu tinha que usar isso aí Olha que bonitinho, chuveiro, vou tomar banho né agora Após as instruções, chegou a hora de descer Descendo as cataratas do Iguaçu, que rapel É, catarata E o visual? É mais ou menos? Que lugar é esse? Demais Eu te toca de banho Cheguei Valeu galera Do rapel, fomos direto pro Macuco, que é um passeio de barco dentro das cataratas do Iguaçu Embarcando agora no Macuco Safari, mais uma atração aqui do Parque das Cataratas do Iguaçu Primeiro pegamos uma espécie de trenzinho, que leva todos os turistas por uma trilha de terra Ela gostou de mim, olha aqui ó Tchau Já estamos chegando aqui na plataforma de embarque do Macuco Agora é botar o equipamento pra embarcar e partir pra brincadeira E aí pessoal, muito molhado ou não? Um pouquinho só Só um pouquinho? Tudo pronto pro embarque O passeio do Macuco é divertido do começo ao fim Andamos em alta velocidade e aproveitei pra contemplar aquela bela paisagem da parte de baixo das cataratas Alguns minutos depois, chegamos ao paredão pra sentir na pele a queda d'água Se você achou que o passeio tinha acabado Se enganou A volta foi bem emocionante Estamos chegando aqui de volta Que passeio Vale hein Antes de conhecer o lado argentino do parque, fui convidado pra visitar a usina de Itaipu Bem pertinho das cataratas Acompanhado por alguns funcionários de lá, também fiz um test drive no VE O veículo elétrico de Itaipu Depois das instruções do Henrique, era hora de passear Olha o que eu ganhei Uma chave Eu vou dirigir o veículo elétrico aqui de Itaipu E já me mandaram, já falaram que eu não posso pisar muito Senão eu espanto as capivaras que estão aqui do lado Muito macio Esse jardim, a nossa direita e a nossa esquerda É uma homenagem que Itaipu realiza para os trabalhadores mais antigos da Itaipu Quando completam 15, 25, se aposentam aqui Eles têm a honra de plantar uma árvore nesse jardim Mais de 1.400 árvores foram plantadas Olha, a gente está chegando agora aqui no vertedouro Que hoje está fechado Acho que eu vim 3 vezes Essa é a terceira vez que eu vim Só uma vez eu peguei ele aberto Foi sorte O vertedouro é uma parte da barragem que é aberta de acordo com o nível de água do reservatório Se ficar muito cheio, eles abrem para ajustar o nível Essa parte de Itaipu está em território paraguaio Bom, então, se der a guerra eles fecham e a gente fica sem água, é isso? Esse aqui é o seu juvenil, você ajudou a construir Itaipu É o senhor que controla ali o vertedor, que puxa a chave, abre e fecha? Não, na verdade eu controlo as varas de pescar lá em cima Nós éramos 40 Se você olhar Durante quanto tempo? Dezesseis anos, de 75 até 91 Se você olhar essa foto Aqui dá para ter uma noção Da quantidade E como era Premede com o Itaipu Cadê o senhor aí? Eu devo estar aqui no meio, eu estava nesses dias aqui É isso aí Terminei aqui a minha direção do carro elétrico Foi muito legal E agora, além do Outubro Rosa, eu também tenho o Eu Dirigi Vamos para a próxima Para visitar o lado argentino, resolvi alugar um carro Como eu ia dirigir em outro país, tive que fazer um seguro obrigatório O mesmo acontece para quem vem da Argentina para o Brasil Estão aqui com o senhor Luiz da Carta Verde Seguros E ele tem aqui uma agência onde fica bem próximo da fronteira Para quem quer tirar esse seguro, emitir esse seguro Para poder passar para o lado argentino Hoje é dia de visitar as cataratas do lado argentino Muita gente diz que são até mais bonitas que as pessoas brasileiras Acho que eu preciso conferir Então agora já a caminho de Porto Iguaçu Na verdade, já atravessei a fronteira E agora é hora de visitar mais esse lugar Vamos chegando aqui nas cataratas do lado argentino, no parque Agora vou comprar o meu ingresso Para entrar Olá, buenos dias Bom, aqui já estou com o meu bilhete de entrada 70 pesos para moradores do Mercosul Então agora é hora de entrar O espaço que eles têm aqui é bem maior que o espaço brasileiro Existem várias trilhas para serem feitas A principal é a vermelha com o roteiro de trem Que leva até o salto binguá Que é a parte onde está a garganta do diabo O parque é bem grande e tem várias trilhas Fiquei na dúvida sobre qual delas eu faria Para chegar até a garganta do diabo Então encontrei um posto de informações para me ajudar Então as três trilhas Caminhar pela trilha verde Até a estação de trem E de lá tem A trilha amarela A trilha azul E também a saída do trem Para ir até a garganta do diabo Assim como no lado brasileiro Aqui tem as barraquinhas para o pessoal escolher Fazer alguns passeios adicionais Por exemplo Aqui é um passeio de barco No estilo do Matuku O Iguaçu Jungle Vai para o meio do Leva ali para baixo das Das quedas da água Agora eu vou seguir em direção A estação de trem Que é o ponto de encontro para as saídas de todas as trilhas É, tem que ter disposição para caminhar bastante Mas encontrei um bom motivo para dar uma descansada Uma apresentação musical infantil Depois de uma boa caminhada Cheguei na estação Cataratas E daqui a gente vai poder pegar a trilha amarela E passar por uma boa parte das quedas da água Legal aqui desse pedaço das trilhas do parque na Argentina É que me parece que as passagens, os caminhos não são tão agressivos à natureza Então é tudo colocado, não é um concreto armado em cima do mato Eles fazem como se fosse uma fonte de metal Constrói alguns suportes E você não fica diretamente pisando na trilha O que provoca uma conservação maior É realmente, o parque nacional da Argentina Parece que você está muito mais integrado A natureza do que no parque brasileiro Chegando agora aqui em um dos pontos mais bonitos da parte da trilha inferior Que é onde pode ser visto o salto Chico E o salto dos irmãos Que ficam aqui do lado argentino E é bem de frente para a ilha San Martin Onde os barcos param O pessoal até toma um pouco de banho de rio ali Essa é uma das maravilhas naturais do mundo Realmente não tem igual Se você gostou dessa queda d'água Se prepara para a Garganta do Diabo Que é ainda mais espetacular Hoje eu estou aqui na fila do trem Para ir para a estação da Garganta do Diabo Nada melhor do que comer uma empanada argentina Para esperar o tempo passar Boa Pelo tamanho da fila Eu vou ter que comer umas oito empanadas A garganta do Diabo Chegando Após uma caminhada de mais ou menos oito 20 minutos nessa passarela A gente vai chegando ao que eu diria É a grande atração das cataratas do Iguaçu É a Garganta do Diabo É a grande queda O maior volume de água que passa por aqui Ok, dá para perceber pelo número de pessoas Que é a parte mais concorrida aqui das cataratas do lado argentino Será que é possível chegar ali para ver? Bem tarde Um passo para a Garganta Agora sim Música 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 Ainda na Argentina Fui conhecer um bar bem diferente É o Ice Bar Iguaçu Um lugar todinho esculpido em gelo E para entrar Você precisa estar preparado Está aí pronto para entrar no bar de gelo Olha que eu estou pronto Mas bem preparado mesmo Pronto para entrar no bar de gelo Agora vai Música Música Estamos aqui a 5 grados positivos Agora vamos a entrar no bar onde há 10 grados negativos Não descaquem os guantes para tocar as esculturas e agarrar os vasos de gelo Não descaquem os guantes para mexer as esculturas ou tirar coco Ok? Podem tirar nuvas para tirar fotos con sua câmera e com seu telefone Puedem beber o que querem livremente A voluntad Esse open bar Cerveza, uixi, licores Música 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 Nem preciso comentar sobre esse bar né Já dá para ver que o lugar é divertido Tão divertido que eu fiquei bem legal Música Música No dia seguinte, já de volta ao Brasil, fui rever Itaipu, só que de um ângulo bem diferente Música 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 Prontinho. Vou soltar já. Como é que vai com o macacão no banheiro? Tá ótimo, vamos abrir aqui. Pronto pra subir? Já tá todo amarradão? Fechado. Vamos embora. Vamos lá. Bom salto, Daniel. Valeu. Achei muito legal de começar o salvo de manhã, viu? Vamos embora. Vamos saltar agora. Bom salto. Tchau. Lá do alto, eu me dei conta de que o nosso planeta é a maior maravilha de todas. Ainda mais quando seus olhos tentam alcançar o horizonte. É a melhor sensação do mundo. Foz do Iguaçu é um lugar fenomenal. Conhecer as cataratas lá do meio foi único. Mas o mais impressionante mesmo foi a garganta do diabo. Um espetáculo. Sem falar nos outros passeios incríveis que eu fiz pela região. Me deparar com esse visual depois de tudo que eu passei nesses quatro meses de viagem. Realmente posso dizer que é possível abraçar o mundo. É, aqui termina minha volta ao mundo pelas sete maravilhas naturais. Mas calma que o programa ainda não acabou. Eu separei os melhores momentos da minha aventura pra você ver tudo junto no próximo episódio. Curtiu, né? Então, até semana que vem! E aí, meu, como vai estar? Animal, muito bom, cara. Cacete. Como é, Fabio? Qual é o teu coração aí? Inteiro, agora tá bombando mais sangue. Tá melhor ainda. Valeu. Valeu.